E galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indies, trazendo pra vocês o nono episódio desse jogo cheio de borboletinhas, elas borboletinhas, tudo brincando, tudo feliz ali, Donkey Kong Country Tropical Freeze, nossa série de detonadas aqui. E hoje bora ver então qual que vai ser esse terceiro 1, vocês tão vendo que eu tô morrendo pra caramba, tô até desacreditando da minha capacidade de morrer tanto nos episódios, mas eu só digo pra vocês, galerinha, vai piorar meus amigos, não vai melhorar esse trem aqui, isso vai piorar, cada vez eu vou morrer mais e mais e agora a gente tá na savana africana e vamos ver qual que vai ser pro nosso amigo DK, se ele vai conseguir morrer pouco ou não, olha que massa velho. Olha, cutie city, que legal, que maneira, bater a mão aqui, né, tem uma casinha, olha lá, de casa, tem comida, tô com fome, parece que não tem. Ó, já vi que tem uma pratinha lá pra cima, então vamos tentar pegar ela aqui, boa, e parece que dá pra vir cá pra cima, hein, e ó, vocês viram que tem um capim ali, velho, eu vou tentar ir naquele capim lá de qualquer jeito. Vamos ver. Ah, não deu, não dá pra ir naquele capim. Deu pra perceber isso agora. Vem cá, ó, a galinha, o frango, eu não sabia que tinha esse frango na África, não. Pra mim só tinha a galinha da Angola lá, olha só, o preconceito com as galinhas da Angola. Peguei, peguei. Banana, delícia. Vai pegar, vai pegar, pula aqui. Bate a mão pra ver se acontece alguma coisa, não aconteceu nada. Acuei um coração. Boa, matei, matei você também. Vem cá, vem cá, ó, 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 ó. Eu vou continuar com o Diri Kong, não perdi coração nem nada com ele, então vamos lá. Vamos ver qual que vai ser. Pra cá tem alguma treta. Ah, tem a bananinha mística aqui, deixa eu ver aqui, ó. Vai ficar fazinha, né. Boa, vai virar... Virou uma peça, finalmente virou alguma coisa que presta, eu vou ter que pegar o Crank Kong pra isso. Pode vir pra cá. Boa, 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 boa. Ainda parei cá em cima. Ah, é nem no Crank Kong, velho. Pra passar nos espinhos é com ele mesmo, cara. Boa. Três pecinhas pra nós aqui. Vocês também, três pecinhas pra nós aqui. Beleza, beleza, beleza. Aqui como é que vai ser? Não tenho a mínima ideia. Aqui tinha que ser com a Dixie. Certeza, maninho. Só a menina Dixie pra conseguir dar um pulão assim. Olha, dá pra cortar o mato. Olha só, o Docking Kong, ele nada mais é do que um cortador de grama ambulante, olha só. Ah, menino. Resolvemos mais um quebra-cabeça. Então, ó, tudo quanto é mato que a gente vê, eu vou ter que tentar cortar, porque vai ter coisa escondida nele. Pegamos aqui o K. Perfeito. Check-in point. Ali, já tem um matinho. Vamos cortar essa grama. Fazer aqui, ó. Ó, duas idas, duas idas. Tudo por quê? Porque a gente cortou uma grama, velho. Esse jogo que recompensa você ser um bom jardineiro. Que coisa linda. Aê, peguei. Eu esqueci mesmo qual que era o poder do Cranky. Não lembro direito. Não lembro direito, não, né? Não lembro nada do poder do Cranky Kong. Vamos usar ele na hora que tiver bastante inimigo junto. Dá pra bater com isso, dá uma beleza. Até o chifre daquele carinha ali eu consigo. Sério, mano, essa fase aqui já tá num papo. Já descobriu o segredo dela. Uma moedinha só, tá bom. Boa! Foi por pouco. Foi por muito pouco. E agora aqui, o que ele me deu? Ele me deixou mais perto desse negócio, tá bom. Ali pra trás dava pra ir? Deixa eu só dar uma olhada, né? Deixa eu dar um conferes aqui. Não, para aqui mesmo, né? Para por aqui mesmo. Então tá bom, tá ok. Ok, a gente não precisa passar por aqui. Posso até passar pra poder perder uma vida, né? Porque eu sou idiota. Pra poder pegar só uma moedinha. É isso que eu tava precisando mesmo, uma moedinha. Ah! Beleza, eu voltei aqui. Vamos ver se eu consigo agora não morrer, né? Não me matar tão facilmente. E agora vamos ver se eu consigo me matar um pouco menos facilmente do que da última vez, né? Essa dança das paradinhas aqui é que tá me matando, velho. Eu não tenho muita coordenação motora, sabe? Ah, desculpa, desculpa. Desculpa de peido reiro. É barriga inchada. Mas aqui, ó. Já dá pra ver que dá pra... Ai! Coitado do Cranky. E eu tenho que confessar pra vocês. Toda hora eu tô tendo que voltar lá atrás porque com o Cranky Kong... Pra poder pegar o Cranky Kong, né? O checkpoint tá longe do lugar onde dá respawn dos carinhas, né? Vamos jogar aqui pra gente pegar o bônus? Vamos, 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 vamos. Aê! Era só isso, não? Era bônus? Ah, era bônus sim. Ó, pecinha, maninho. Ah, que que é esse, velho? Essa fase aqui tá mais do que no papo. E agora? Eu acho que eu não devia estar contando tanta vantagem. Porque tá acontecendo uns negócios muito doidos ali. Tem umas virafas de mentira. Tá dando pra ver que é de mentira. Mó falsidade isso aí. Vamos jogar. Perfeito. Ali pra trás tem as coisas. Mas como é que eu vou ir lá? Só teria como eu ir com outro carinha, né? Eu não sei por que que eu tentei fazer isso, né? Eu tava querendo realmente... Aê! Agora eu consegui. Vocês tão vendo, pessoal? É mais do que habilidade. É um estilo de vida. Boa, rapaz. Finalmente consegui, hein? Difícil demais, cara. Muito difícil. Esse aqui é esse pó, então. É só ficar agarrado. Pular de um pro outro, tranquilamente. Pegar umas moedinhas. Aê! Quando um tá mais perto, pega. Quando o outro tá mais perto, pega também. Aê! Boa! Dá pra pegar umas bananas. Ainda me joga aqui. Perfeito. Perfeito. Matei todas as girafas de mentira. Estourei a girafa mãe ali. Vamos com o Crank de novo. Tá legal jogar com o Crank. Ele é um cara muito gente boa. Muito útil. Vem pra cá. Estourei. Peguei. Vamos lá pra cima. Vou bem lá pra cima mesmo. Porque pode ser que tenha um bônus pra gente. Acabou que eu não fui lá pra cima. Fiquei aqui embaixo mesmo. Aê! Aê! Peguei aqui. Aqui, aqui, aqui. Boa! Quase me matei. De praxe, né? Normal isso. Abaixa aí que eu vou cortar essa grama. Ha! Menino! Eu tô feira já nesse negócio, cara. Sinceramente. Com certeza é por aqui, ó. Peraí. Eu tenho que subir aqui. Esperar isso aqui ficar mais ali embaixo. Não. Tem que esperar ficar cá em cima. Aí eu consigo pular e pegar o N. Beleza, beleza, beleza. Perfeito, perfeito. Perfecto. Cortei aqui agora também. Agora, porque ali vai mais lá em cima ainda, né? Qual que é a treta bem cá em cima? Bônus! Bônus, é bônus, é bônus, é bônus. Certeza. Me jogou lá dentro da árvore. Dá o ba-ubá, né? O nome dessa árvore. Não sei. Esqueci. Tinha uma época que eu sabia. Vamos, vamos, vamos. Peguei aqui. Peguei aqui também. Dá mole não, Brunão? Boa. Tem que pegar lá embaixo. Não adianta eu querer muito fugir lá de baixo, não. Eu tenho que pegar. Tem que... Ah! Nossa! Na última bananinha eu morri. Eu sou muito jegue. Ai, ai. Faltou pouco. Muito pouco. Mas tá bom. Vamos cortar aqui a grama pra eu já aproveitar, né? Mais bananas para o nosso repertório. Agora é aqui. Pra cá, vamos lá. Bom, mas se ficar faltando uma pecinha foi aquela lá que eu esqueci, minha. Porque eu esqueci não, né? Porque eu não consegui fazer o bônus. O de bônus. Tudo por causa de duas moedinhas? Sim, tudo por causa de duas moedinhas. Eu vou vir parar aqui. Eu sou guloso. Eu sou guloso. Aí. Bom, eu peguei tudo que tinha pra pegar, mas parece que fez um brilhinho aqui, hein? Eu vi, hein? Ah, não. É uma festinha que eles estão fazendo ali. Boa, boa, boa. Vidinha pra nós. Olha o G aí, gente. Bom, agora eu sei que tem uma hora certa de eu pular pra poder pegar esse G, né? Se eu pular antes. Infelizmente, eu não vou conseguir o timing. Aí. Timing perfeito. Vai, 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 vai. Pega logo, meu filho. Boa. Cadê a bananinha? Virou uma pecinha. Virou uma pecinha. Sete de nove. Vai ficar faltando duas, rapaz. Vão ficar faltando two pecinhas. Agarrei aqui. Agora eu agarrei pra cá. Oh, beleza. Perdi ali, mas tudo bem. Agora é só a gente andar mesmo. Olha só. Trem a Appellation danada, né? É muita Appellation. Oh, peguei. Oh, ah, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou ser idiota agora. Agora eu vou tentar fazer sempre o meu melhor aqui. Vou ficar esperando. Aí. O negócio aqui é que ele quer me pegar de tudo quanto é jeito. Aqui é a mesma coisa. Eu vou esperar também. Eu quero ver todo o movimentamento, toda a movimentação. Pra aí sim tomar uma atitude de coragem. Dá aquele pulo bem no louco. Bem esgurmitante. Tá. Aqui eu já vi que eu tenho que esperar eles se encontrarem ali pra eu soltar e cair no outro. Beleza. Beleza. Mesma situação aqui. É só me soltar e cair no outro. Agora aqui era só me soltar e cair no... No barril. Agora vai, hein. Agora vai, meu filho. Agora vai. Tem que ir. Se não for... Eu tô perdido. Vocês vão me zoar muito. Não é possível que eu não consiga cair dentro desse trem aí. Aí. Olha. Só isso. Meu Deus do céu. Eu sou muito jegue. Vamos cortar o cabelinho. Boa. E agora... Nosso finalzinho. Vamos ver se consigo pegar o DK agora. Pô, banana! Que isso, velho. Eu tava precisando muito de banana. O papai ganhou, amiguel. O papai tava precisando muito de banana, né? Olha só. Caraca. Pegamos sete peças de nove. Foi por muito pouco, velho. Muito pouco mesmo. Quase que a gente conseguiu... Foi a primeira fase que a gente conseguiria zerar tudo de primeira, né? Mas tudo bem. Tá tranquilo. Bora para a próxima fase. Vamos ver qual que vai ser, hein. Acabou. Acabou, não. Tem mais um, Miguel. Vamos jogar mais um aqui. Miguel acordou só pra ver o papai jogar. Beleza, então. Bora para o próximo mundo. Boa, bab, bonanza. Ba, bab, bonanza. Vamos ver qual que vai ser a da ba, bab, bonanza. Vamos lá, mais uma vez, na savana africana. Olha só. Vamos ver aqui. Dá aquele pulão. Tirar toda a nossa... Toda de qualquer dúvida se tem alguma coisa ali ou não, né? Este coelhinho aí já era. Olha essa planta. Deixa eu ver se ela é perigosa ou qualquer coisa do tipo. Ela é perigosa. Ela cai para um lado, ela cai para o outro. E quase que eu me matei. Vamos cair para o outro lado. Aê. E aqui nós temos uma planta espinho. Feculenta. Tudo ok. Tudo ok. Nada que a gente já não tenha visto. Mentira. É a primeira vez que a gente vê. E olha ali, ó. Ali tem as... As florzinhas, né? As bananinhas aqui. Eu não posso ficar muito tempo. Por um lado, se bobear, ela até quebra, né? Tô. Mano, essa fase. Já tô sentindo que eu vou morrer uma quantidade. Rapaz. Se eu for querer mesmo fazer tudo que tem dentro dela. Eu não posso esquecer que tem isso aqui embaixo. Pelo menos nessa folhinha aqui tá tendo, né? Tomara que nas outras também continue tendo. Pra que eu não morra tão facilmente. E tem que ter alguma coisa aqui. Muito boa. Peça. Valeu, valeu, valeu. Já alguma coisa excelente. Não vou pegar aquele carro. Já vi. Então essa fase aqui a gente vai ter que passar ela sem pegar tudo. Porque eu dei mole naquele carinha ali. Mas vamos ver se quebra essa ponte. Não tente me esconder as coisas, jogo. Eu já estou esperto com você. Agora aqui, ó. Dou aquela rolada pra poder cortar a grama. Vou rolar de cá pra cá. Aí eu não morro. Ah, eu nem no coração. Coração. Tá bom. Matei esse cara. Peguei isso aqui. Vem cá você. Tem um alvo ali. Vou tentar acertar o alvo com esse cara. Dá pra subir? Não. Não dá pra subir enquanto a gente tá com esse carinha. Então vou fazer isso aqui um pouquinho pra cá. Ah, perdi ele. Poxa. Como é que eu ia fazer pra subir ali então? Tinha que ter algum dos dois, né? O Cranky, ou a Didi, ou o Dixie. Qualquer um deles. Aí ia dar certo. Ou então aqui ia me dar alguma coisa muito boa. Eu ia conseguir pular. Ah, tô crento que isso aqui é um cipó, mano. Não é cipó não. Tem que fazer isso mesmo. Vim daqui. Fazer isso aqui pra vir pra cá. Fazer isso aqui pra ir pra algum outro lugar. No caso era pra cá mesmo. Agora sim pra cá. Beleza. Vamos pegar Dixie Kong. Tô achando que essa fase aqui é um negócio pra ir com ela. Apesar de que esse pulinho dela aqui mais mata do que tudo, né? Vamos lá até o final. Boa. Não liberou nada. Tá tranquilo. Perfeito. Batei lá a mão. Checking point. E vamos ver qual que vai ser então dessa treta a partir de agora. Boa. Vem cá, ó galinho. Franguinho. Chega mais. Eu te errei. Ainda tomei um strike ali daquele galinha também. Eu sou muito burro. Mas tem um coração ali. Eu vou arriscar mais uma vez. Vou matar você. Porque pode ser que tenha alguma coisa. Mas não tem nada, não. Quem sou eu pra achar que ia ter alguma coisa nesse galinho frangalho aí, rapaz? Aê. Vamos lá. Obrigadinho, Dixie. Valeu. Vamos tentar vim cá em cima. Não, não vou tentar. Vamos só cortar a grama. Matei você. Olha lá. Faz a com a Dixie Kong mesmo. Tentei o negocinho dela ali já. Pra quem quiser se pegar. Boa. Olha o cara do fogo ali. Vai, 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 vai. Joga lá, Brasima. Vamos lá. Pegar todas as bananas. Vai que libera algum trem, né? Aê, boa. Ai. Eu vou pegar esse N só de sacanagem. Porque aquele cara tentou me matar. Sacanagem, sacanagem. Vai, vai. Vamos, vamos, vamos logo aqui. Logo. Não vou nem pegar aquela moeda. Porque tá osso. Estourar aqui, coração. Beleza. Boa. Olha o taurino aqui, velho. Como é que eu vou fazer com esse cara? Eu tenho que fazer alguma coisa aqui pra ele se lascar, hein. Olha só que sacanagem. Joguei o bicho lá embaixo, rapaz. Tudo pra que pegar? Pra uma moeda. Eu matei um taurino pra poder pegar a moeda. O Bufaloid morreu, coitado. Vamos lá. Vamos ficar esperto aqui. Vamos ficar mais esperto ainda aqui. Vocês viram lá que tá caindo as coisas ali. As tretas, né? Então, certeza de que ia cair alguma peça algum tempo depois. Dá aquela cortada de grama gostosa. Vamos lá. Ai. Boa. E é um caixinho de banana. Vamos fazer, né? Pra gente pelo menos pegar uns corações. Não tinha nenhum inimigo pra poder pegar o coração. Achei que essas batatas, essas sementes iam virar alguma coisa. Ainda perdi a Dixie. Parabéns pra mim. Só falta ter um coraçãozinho aqui. É assim, né? É ser burro. Isso é ser burro. Muito burro. Que isso, cara? Você é muito burro. Burro pra caramba. Vamos ver aqui. Pera aí. Vamos ver aqui qual que vai ser dessa bagaça. Perdi mais um grazão. Vamos lá. Vem uma peça. Boa. Pelo menos. Foi uma pecinha. Ao menos foi uma pecinha. Ah, velho. Dixie está de novo aqui com a gente. E eu estou aqui perdendo vida já com ela. Aqui eu já sei que é a peça, né? Não é? Eu já tinha pego a peça. Então, não sei. Ela é um cacho. Ai, que lixo. Perdi a Dixie de novo. Eu sou um idiota. Vamos com calma. Porque com calma a gente consegue tudo. Sem calma. A gente não consegue nada. Vai. Agora eu vou passar de fato. Agora eu vou passar. Tenho certeza. Então, eu vou pegar essa vidinha aqui. Pra largar desse boneco. Olha o tamanho daquele trem que tá lá em cima. Sabia, velho. Sabia que ia cair atrás de mim. E agora? Como é que eu faço? Certo. Vamos lá. Pulo de um pro outro. Pulo de um pro outro. Pulo de um pro outro. Pulo de um pro outro aqui também. Pulo de um pro outro aqui também. Pulo de um pro outro aqui também. Agarra no matinho. Sobe. E agora tem que ir pra onde? O que tem que acontecer aqui? Ah, vai quebrar. Certeza. Agora é só me jogar. Uh. Pneio retardado lá em cima. Um, dois, três e... Bananas. É a festa das bananas. E o papai ganhou. E o papai ganhou, Miguel. Show de bola. Peguei só uma letra. E o Didi Kong. O Didi Kong, viu ele ali? Prontinho, galera. Conseguimos passar então as nossas duas fases do vídeo de hoje. Eu morri muito. Nossa. Eu falei aqui. Eles tão correndo na floresta, Miguel. Que legal, filho. Olha. Que maneiro. E agora a gente vai tentar um... Vamos dar tchau pra todo mundo então, Miguel. Olha só. Liberamos aqui a próxima fase. Que vai ter um tornado. Tem uma outra ali na frente com fogo. É. Já tô esperançoso. Que eu vou morrer muito nessas próximas fases. Então vamos dar tchau pra todo mundo. Meu filho. Vem cá. Chega aqui. Vem dar tchau pra todo mundo então. É isso, meus amigos. Espero realmente que vocês tenham curtido. Qualquer coisa, por favor, não deixe de comentar. Fala só. Comentem. Comentem, por favor. Comentem. Fala. Comentem. E é isso, então. Um abração a todos vocês. E até o próximo vídeo. Fala junto com o papai. Um, dois, três e... Fui. Não falou nada. Falei sozinho. Tchau, meus amigos. Fui.